Grande FM Rural, o podcast do produtor, aqui na Grande FM. Bem-vindos, estamos chegando com mais uma edição do podcast Grande FM Rural e nesse episódio vamos falar de algo fundamental antes de iniciar qualquer processo de produção de lavouras e pastagens. Hoje vamos falar sobre a importância de melhorarmos e cuidarmos da fertilidade do solo nos seus mais diferentes aspectos. Um solo fértil é a capacidade de fornecer água e nutrientes às plantas nas proporções adequadas para o seu crescimento e produtividade. Sua fertilidade é um dos fatores principais que aumentam o índice de produtividade de uma lavoura. Por isso, para realizar uma colheita produtiva, o conhecimento da fertilidade do solo é essencial. Um solo fértil é imprescindível para as atividades agrícolas, além dos aspectos nutricionais, também é importante na fertilidade. Os aspectos biológicos e físicos para o crescimento das plantas, porque esses influenciam a disponibilidade nutricional. Nesse episódio, vamos trazer informações e dicas relevantes para um solo produtivo. Vamos trazer a palavra de uma especialista no assunto, que vai nos ajudar a entender todo esse processo. Fique ligado, nosso podcast Grande FM Rural, Fertilidade do Solo, Mais Vida no Campo, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grande FM Rural, ao lado do produtor. Embora alguns agricultores vejam o solo como a mera ferramenta para fazer com que ela cresça, é nele que se concentram os aspectos principais para o desenvolvimento desses cultivos. Uma boa fertilidade é fundamental para ter um sistema agrícola rentável e sustentável a longo prazo. Os solos férteis fornecem níveis ótimos de nutrientes disponíveis para o crescimento das plantas. Desta maneira, as plantas serão mais saudáveis e vigorosas e poderão ter uma maior resistência a enfermidades, pragas, condições meteorológicas adversas e presença de ervas daninhas. Os componentes físicos fazem referência às pedras e minerais que se rompem com o tempo, originando partículas de areia, lodo e barro. Estes componentes estão bem estudados, determinam a textura do solo que depende do seu processo de formação, influenciado pelo tempo, topografia, clima, organismos vivos e a matéria de origem como a pedra subjacente. Uma boa prática de gestão de resíduos sólidos que contribuem com a fertilidade do solo é a compostagem. Ela é uma forma de aproveitamento de resíduo orgânico para a formação de adubo. Os métodos para a construção e manutenção de uma composteira doméstica são muito simples. Existem na web inúmeros vídeos e manuais contendo os procedimentos e cuidados necessários. A engenheira, agrônoma e técnica de campo do Senar MS, Roberta Alves Gomes, nos fala um pouco mais sobre a compostagem na fertilização do solo. A compostagem, quando a gente pensa nela, ela nada mais é do que um processo para decompor os restos, no caso a gente pode colocar vegetais e animais. O mais comum é o vegetal, é claro, quando a gente fala de animal é um pouco mais assustador, mas na verdade existem também a decomposição animal na natureza, ela já acontece de forma natural. A diferença é que a compostagem é feita em pequenos ou até um pouco espaços maiores, mas ela vai transformar aquele material, a casca de cenoura, de batata, de pera, de maçã, num composto que vai ser já próprio, rico de nutrientes, vamos colocar assim, que você pode usar como um adubo orgânico. Eu vou fazer um gancho, Paulo, para entender o que é a diferença de adubo orgânico, adubo químico, adubo mineral, o fertilizante que a gente fala. A diferença é que o adubo orgânico, ele vem aí, dessa decomposição natural dos elementos vegetais. Já o químico, ele é extraído da natureza, seja de uma rocha asfáltica, seja, por exemplo, a captação do nitrogênio do ar e transformado em ureia, por exemplo. Então, qual que é melhor? Não existe, nesse momento eu poderia dizer melhor ou pior, mas o que é adequado para aquele momento. O químico, você sabe, o mineral, o fertilizante mineral, você sabe exatamente a sua composição. Então, ele é usado com uma certa precisão na agricultura, na pecuária. Já o adubo orgânico, ele entra no sistema como muitas vezes você não sabe exatamente o que tem dentro dele. Mas ambos são importantes e ambos devem ser utilizados. Principalmente você que é dona de casa, você que mora em um lugar pequeno e você que é um agricultor e um pecuarista. Ele pode ser um grande ganho aí financeiro porque ele tem quase custo zero em algumas situações. Então, é importante a valorização. Como é que faz a compostagem? Junta esse material, esse resto de vegetais, por exemplo, e intercalado, matéria seca, folhagem, papel, essas coisas, com esse resto vegetal, de cascas. E ele vai ficando em camadas e esse, depois de 30, 40 dias, ele já é um composto que pode ser utilizado revolvido no solo ou colocar no vazinho e assim por diante. Uma horta, você que tem o prazer de cultivar uma horta em casa, na sua propriedade, é uma ótima dica, está com toda a certeza. A gente já falou, Roberta, dos cuidados com o solo, para manter ele sempre fértil. A gente já falou um pouquinho na questão de análise e tudo mais, mas existem também outros cuidados. Quais são os principais para esse solo estar sempre fértil? Olha, importantíssimo para o solo, cobertura do solo. Eu sei que muitas agriculturas ainda fazem o cultivo convencional, o trabalho no solo, de forma tradicional, que é revolvimento do solo. E esse solo fica exposto durante a maior parte do ano. E isso é uma das características de erosão, por exemplo, e de perda de nutrientes. Então, quando eu consigo colocar cobertura nesse solo, que seja por palhada, que hoje é muito utilizado, um exemplo aí, milho com braquiária. Quando se colhe o milho, a braquiária fica. O sistema de plantio direto faz esse papel de você ter uma quantidade de palha. Uma outra opção de manter a fertilidade é rotação de culturas. Quando eu diversifico, isto é, eu coloco plantas diferentes, o meu solo vai ter essa contribuição de plantas extraindo de forma diferente, deixando resíduos de forma diferente, mantendo essa fertilidade do solo. A adequação da fertilidade, quando eu faço, então, aquela análise química do solo, quando eu faço esses ajustes, então, eu não vou esgotando o solo. Sim. Porque a gente acaba tendo, então, essa reposição e um manejo adequado de pragas, plantas daninhas e fungos, no caso, os micro-organismos. Por que eu falo manejo correto? Porque quando eu uso muito produto químico, de forma irregular ou errada, eu acabo danificando o sistema. Isso acaba com a fertilidade, seja lençol freático, seja do solo e assim por diante. Então, isso que é bacana, manter todo esse equilíbrio. Segundo o relatório da FAO, 33% dos solos do mundo estão degradados com perda de fertilidade e, consequentemente, produtividade. No caso dos solos brasileiros, os principais problemas são a erosão, perda de carbono orgânico e o desequilíbrio de nutrientes. Apesar dos dados alarmantes, todos nós podemos tomar medidas para evitar essa degradação e tornar o solo mais fértil. Áreas descobertas e sem nenhum tipo de barreira mecânica apresentam elevada vulnerabilidade e sulcamento do solo pela enxurrada. Esse processo irá levar todo o seu investimento em fertilizantes para o valo, literalmente. Além disso, a água que poderia estar armazenada para que as plantas suportem mais os períodos de estiagem são perdidos. Com métodos simples de cuidado com o solo, o resultado positivo em produtividade certamente será percebido. É importante ter o cuidado de não deixar o solo descoberto na entre safra, realizar o plantio em nível, fazer o terraceamento ou abertura de bacias de contenção e não revolver o solo quando utilizado o plantio direto na palha. A técnica de campo do cenário MS, Roberta Alves Gomes, faz uma análise sobre a importância das áreas de reserva para uma boa conservação do solo. A gente tem que pensar assim, o solo, como a gente já vem falando, ele é um composto e que alguns gostam de chamar que é um composto vivo. A terra, que é só aquela parte seca, ela não é viva, mas o solo ele é, tem várias coisas. Então o que é essa parte que a gente está falando de reserva é tão importante? Quando eu tenho a mata, que é preservada, a área de preservação permanente com aquelas plantas, a vegetação protege, por exemplo, uma nascente ou aquela, vamos supor que faça aquela camada de eucaliptos, aquelas filas de eucaliptos para proteger, eu tenho menor, por exemplo, deriva de um produto químico de uma lavoura para outra. Então a vegetação nativa, por exemplo, ela preservada, ela garante mais infiltração de água no solo, ela garante diversidade de animais, insetos, plantas. Então toda vez que eu tenho diversidade, eu tenho mais ganho para a natureza. Então quando a gente fala, por que o precuarista, por que o agricultor precisa preservar? Porque é ali que ele garante que eu vou ter menos pragas, doenças, plantas daninhas. Porque quando eu tenho essa população de outras plantas e animais, eu tenho um ecossistema mais equilibrado. Então assim, é importante a gente pensar que não é ruim ter essa mata, não é ruim ter essa reserva. Ficando dentro da normalidade, dentro do equilíbrio, isso todo mundo ganha. O sistema ganha, a gente ganha e todo mundo ganha. Roberta, em linhas gerais, se tratando de fertilidade do solo, há um fator ou outro que seja mais ou menos importante? Ou há essa palavra que você usou, inclusive, na resposta passada? O equilíbrio é a chave para tudo isso? É a chave. Eu gostaria de poder dizer que existe um fator na fertilidade do solo, na produção agrícola e pecuária, que seja mais importante que os outros. Não é. Porque se eu levar, por exemplo, um solo a esgotamento, que a gente está falando da fertilidade do solo, eu não tenho produção. Seja um pasto, seja, por exemplo, a soja, o algodão, o trigo, não importa o que eu estiver. Uma hortaliça, às vezes você tem uma alface, a rúcula, o rabanete. Eu tenho que lembrar que o sistema, ele vai, uma coisa depende da outra. Então o que eu gosto de pensar? Que quando eu cuido do sistema de uma forma equilibrada, eu consigo ter longevidade da produção. E é isso que a gente tem que garantir. O agricultor, o pecuarista, ele não quer perder dinheiro, mas ele também não quer perder a área que ele tem. Então ele quer manter isso. Então quanto mais eu faço do jeito correto e equilibrado, então o que eu quero dizer com isso? Pensa comigo. Se eu invisto só na fertilidade do solo e não faço rotação de cultura, que é o que é comum na nossa região, soja, milho, soja, milho, ele faz adubação, mas ele não muda o plantio. Eu tenho um desgaste do mesmo jeito. Vou ter compactação do solo, vou ter as implicações. Ah não, então eu vou fazer muita rotação de cultura, mas eu não faço análise química do solo, eu não estou nem aí, não me preocupo com isso. Eu vou ter prejuízo do mesmo jeito porque eu não sei como o solo está. Então por isso que é o equilíbrio. Tem que andar aí tudo de mãos dadas. A perda da fertilidade do solo constitui um problema grave para os agricultores. Para poder resolver esse problema, é importante identificar as causas dele. Não ter um bom conhecimento das práticas também pode causar a perda da fertilidade, como fazer uma rotação de cultura sem base científica ou usar más práticas de irrigação e gestão de água. Também é essencial afastar-se das práticas antigas do ressurgimento do solo e evitar a perda da fertilidade. O Brasil possui 64 milhões de hectares de lavouras. Porém, isso não seria possível devido aos tipos de solo presentes no país, onde 70% são ácidos e 40% dos solos têm a metade da produtividade. Hoje em dia, os cuidados do solo garantem a longevidade das produções, trazendo benefícios ambientais e econômicos, colocando o Brasil como um dos maiores produtores e exportadores de grãos do mundo. Diante de tudo isso, como podemos classificar um solo como fértil? O que nos baliza na hora de avaliar um solo fértil de um outro que esteja com deficiências graves? É sobre isso que Roberta Alves nos fala agora. Quando a gente pensa no solo fértil, a gente pensa normalmente que tem que ter um monte de bichinhos, a minhoca e nutrientes. De certa forma, é verdade. Só que além desses nutrientes que têm que estar disponíveis para a planta, a gente precisa também que ele tenha uma estrutura física, que a gente fala, que é a porosidade do solo e a quantidade de água que fica ali disponível. Então, quando você pegar um solo e ele está muito seco, e ele praticamente, que é o que a gente chama de compactado, é um solo ruim. E ele não sobe, mesmo que ele tenha todos os nutrientes para a planta, se ela não conseguir utilizar os nutrientes, ele é infértil. Então, um solo fértil, para eu dizer que ele está adequado para o desenvolvimento de uma planta, ele precisa estar adequado quimicamente, fisicamente e biologicamente falando. Ou seja, uma somatória de alguns fatos que vai fazer com que ele se torne dessa forma. Você falou, inclusive, quando a gente estava falando de questão de deficiências aí de solo, né? A gente sabe que solo que possui algumas deficiências, ele pode ser transformado em fértil? Se a resposta for sim, quais são os primeiros passos? O primeiro passo para eu saber se esse solo pode, então, se tornar um solo fértil é fazer a análise química do solo. Então, eu preciso fazer a coleta dessa amostra de solo, fazer lá, por exemplo, se você não tiver conhecimento, procurar um profissional da área, um engenheiro agrônomo, que possa te dar um técnico agrícola, ele tem esse conhecimento. O SENAR, por exemplo, auxilia com todo esse procedimento de fazer essa análise e mandar para um laboratório credenciado para poder ter, pelo menos, o primeiro vislumbre. É aquele check-up inicial do solo. E aí, a partir dele, você vai poder fazer as adequações e fazer as sugestões de o que ele vai fazer para poder ter um solo novamente fértil. Seria a aplicação lá da correção com o calcário, e aí a aplicação dos nutrientes na dose certa e assim por diante. O solo, como a gente falou, pode sofrer, inclusive, degradações ao longo do tempo, até a forma como o produtor acaba se utilizando dele. Com que frequência se deve realizar a análise desse solo na área de cultivo para evitar que você tenha, de repente, o efeito contrário? Um solo que era muito fértil, passava a não ser mais fértil. Paulo, eu vou te falar a resposta clássica do agro. Depende. Então, a gente sempre tem essa expectativa de pensar quantas vezes. No geral, a gente fala assim, o ideal, no mundo perfeito, seria anualmente. Toda vez que você vai fazer, por exemplo, o preparo do solo, seja ele num plantio direto ou no convencional, fazer essa análise química com, por exemplo, logo ao fim da colheita do milho, como é o caso aqui da nossa região, para você ver como é que ficou o solo. Claro que a gente fala, depende da questão econômica, depende, então, das condições daquele proprietário. Então, assim, hoje nós já temos aí, então, a estimativa seria um solo muito intensificado, onde se faz uma cultiva muito intenso, você precisa cuidar mais vezes, anualmente, às vezes, a cada dois anos. Quando você usa ele menos, é um solo que você, por exemplo, tem um pouco mais distante, pode chegar aí a quatro, cinco anos. Mas o ideal é que a gente tenha esse controle que nem a gente. Pensa assim, nós precisamos dar um exame regular? O solo também precisa. O solo também, com toda certeza. O solo é um recurso natural não renovável, envolvido em importantes funções ecossistêmicas e ciclos biogeoquímicos da terra. A qualidade do solo pode ser definida como o equilíbrio entre a alta atividade e alta biodiversidade microbiológica. Solos com alta qualidade desempenham um papel importante na proteção do meio ambiente, preservação da biodiversidade e boas práticas agrícolas. Uma variedade de fatores do solo é conhecida por aumentar a disponibilidade de nutrientes e a produtividade das plantas. Os mais relevantes podem ser os organismos que constituem a comunidade microbiana do solo, da risosfera. Ali se estabelece uma troca entre plantas e micro-organismos, cada um auxiliando o outro no seu desenvolvimento e na sua permanência. Trata-se de uma simbiose entre as plantas e a microbiota do solo. Os micro-organismos do solo atuam diretamente nos ciclos biogeoquímicos e nos macronutrientes, micronutrientes e outros elementos vitais para o crescimento das plantas e da vida animal. O conjunto de micro-organismos presentes no solo, como fungos, bactérias e vírus, é conhecido como microbiota do solo. Ouça o que a agrônoma Roberta Alves tem a falar sobre os micro-organismos na fertilidade do solo. Os micro-organismos têm um papel fundamental não só para as plantas, mas como no ecossistema de uma forma geral. São eles que fazem essa parte da reciclagem dos nutrientes no solo. Então aquele monte de folha, bichinhos que caem no solo, então aqueles organismos vivos que caem, eles acabam se decompondo. E quem faz essa decomposição é o micro-organismo. E inclusive tem aqueles que fazem o que a gente chama de simbiose. Por exemplo, quem nunca ouviu falar da soja, que faz lá fixação biológica do nitrogênio, ele então, na verdade, é uma relação de benéfico para os dois. A bactéria, ela infecta a raiz e fornece para a planta aquele nitrogênio que ele consegue transformar, que veio do ar e ele fixa e libera para a raiz. Enquanto que a planta libera o carbono da fotossíntese. Então eles acabam vivendo de forma bacana ali, um fornecendo para o outro nutrientes importantes. Além desses, tem micorrisas, que são fungos que fazem esse mesmo processo de absorção, por exemplo, do fósforo. Então existem aqueles que ficam fora das raízes, mas também transformando. Então, no fim, aumenta a absorção de água, nutrientes. Você tem todo, então, o ecossistema ali funcionando de forma muito mais perfeita. Então é importante que eles existam ali nesse contexto. Isso a gente consegue com rotação de cultura, a gente consegue essa população microbiana que a gente fala por meio dos cuidados com o tipo de produtos químicos que a gente usa, na forma como a gente conduz esse solo, trabalha esse solo. Então isso favorece o crescimento de diversas formas. As plantas só ganham quando tem micro-organismo no solo. Bacana. Ô Roberta, existe um dito popular que a gente ouve falar já há muito tempo, que é aqui no Brasil o que se planta dá. Até a slogan de um produto aí. Mas a gente precisa entender que nós temos o Brasil, seus tamanhos continentais, nós temos diferenças de solos conforme a região. Como é que a gente pode classificar os solos aqui no nosso país? Então, a classificação é bem bacana. A Embrapa é responsável pela principal classificação que nós usamos hoje. E nós já temos até, via o governo, com várias entidades trabalhando juntas, o programa Pronassolo, que é um programa que qualquer um pode acessar pela internet. Então você que está aí usando a internet, corre lá, Pronassolo. Ele tem todos os solos mapeados do Brasil. Olha que coisa fantástica. Desde tipo de solo, sua forma de utilização, quais são as culturas recomendadas. Então eles fizeram um trabalho fantástico de dizer, olha, a característica do solo é um solo muito argiloso, ele é muito arenoso, mais ferro, menos ferro, é muito ácido. Então porque a característica para classificar leva várias informações. Por exemplo, a morfologia desse solo, qual a origem da rocha que deu origem àquele solo, qual a rocha que originou. Eu tenho características de clima, relevo. Então isso tudo transforma o solo ou o local. E é interessante que você colocou, quando a gente fala assim, tudo que eu planto dá, depende. Por que que depende? Porque por mais que eu tenha muita vontade de colocar aquela rosa linda que eu vi lá no Rio Grande do Sul, aqui em Dourados, nem sempre vai conseguir. Porque o solo pode estar favorável, fértil, como nós já falamos, mas o clima para ela não é o idêntico ou o bom. Por isso que os órgãos de pesquisa, as instituições de ensino, pesquisam plantas e opções de cultivares para o Brasil todo. Para você ter opções, para você fazer essa adequação. Então não vem, não adianta. Não é tudo que o planto dá, não. Vai ter que usar certo. A agricultura de precisão pode te ajudar com as atividades agrícolas de amostragem do solo, aplicação de calcário, gesso agrícola ou na adubação do solo. A agricultura de precisão é um manejo diferenciado da sua lavoura, pensando que as áreas não são uniformes. Então, a agricultura de precisão busca otimizar e aproveitar melhor cada porção de sua propriedade. Assim, considera que cada porção da sua fazenda é diferente. Assim você melhora sua amostragem de solo. Além disso, otimiza as operações como calagem, gessagem e adubação da sua lavoura. Grande FM Rural. O campo em destaque. O solo está diretamente relacionado a questões climáticas. Pesquisa agropecuária realizada pela Embrapa está empenhada em desenvolver soluções tecnológicas que permitem que o solo não se degrade do ponto de vista da capacidade de produção e que emita o menos possível os chamados gases de efeito estufa, processo que é agravado pelo uso inadequado de fertilizantes nitrogenados. Nesse sentido, o carbono existente no solo ganha uma atenção especial. Além de evitar as emissões de gases de efeito estufa, a pesquisa busca maneiras de reduzir esses gases na atmosfera por meio da atividade agropecuária, processo conhecido como sequestro de carbono, sendo o solo um dos principais reservatórios de carbono do planeta. Por fim, a conservação do solo vai de encontro com a conservação da água. Solos bem manejados e em equilíbrio possuem grande capacidade de retenção de água pluvial, que ao ser absorvida é aproveitada pelas raízes das plantas. E com o fenômeno da evapotranspiração, fecha o ciclo de aproveitamento da água e ainda gera a riqueza da produção agropecuária. Este foi o podcast Grande FM Rural, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo. E em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui, na Grande FM. Na Grande FM.